Mas afinal, é melhor fazer a declaração pelo modelo simplificado do que pelo modelo completo? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Muitas pessoas ficam em dúvida de qual modelo deve adotar na sua declaração de imposto de renda. Precisamos lembrar que o melhor caminho é você começar a fazer a declaração de imposto de renda pensando em fazer a declaração completa. Por quê? Fique atento que nós vamos explicar para que você possa compreender e ter a informação para saber se é melhor declarar pelo modelo completo ou simplificado. Para entender é o seguinte, o modelo simplificado não leva em consideração os seus gastos, ele leva em consideração apenas os seus rendimentos e aplica um desconto de 20%. Mas fique atento, pois existe uma limitação. Quando você aplica os 20%, ele tem que ficar limitado ao valor de R$16.754,34. R$16.734,34. Se você aplicou estes 20% e deu um valor maior do que este, então isso significa dizer que você vai estar obrigado a seguir esse desconto, ele vai ficar fixado neste valor. Então o denominador que você tem é o seguinte, é você somar todos os seus gastos que você tem seu e com seus dependentes também. Se ele ultrapassar o valor de R$16.754,34, você tem que fazer a declaração pelo modelo completo, onde você vai lançar todos os seus rendimentos da mesma forma que lançaria no modelo simplificado, mas vai lançar também todas as suas despesas, todos os seus gastos, e assim obter um melhor resultado, pagando menos imposto ou restituindo um valor maior. Precisa ficar atento para não errar na declaração de imposto de renda. E a melhor forma é você começar a fazer a declaração como se fosse fazer uma declaração completa. Por quê? Porque ao final de preencher todas as suas despesas, todos os seus gastos, o próprio sistema vai sinalizar, olha, a declaração no modelo completo é mais favorável para você, ou a declaração no modelo simplificado é a mais favorável para você. Por isso que eu recomendo, faça a declaração como se fosse fazer no modelo completo e ao final você terá esta informação com segurança para pagar menos imposto dentro da lei, ou até mesmo restituir o maior valor possível dentro da lei. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te ajudar no imposto de renda.